Fala Atacos da canal do Ataco Forever Sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E mano, hoje estamos aqui para ver algumas coisas que eu comprei neste fim de semana passada Para quem não me segue nas redes sociais, vocês não estão a par que eu fui à Comic Con aqui de Portugal A Comic Con aqui em Portugal é como uma convenção como qualquer outra Mas esta convenção é cultura geek e cultura otaku Por isso lá que podemos encontrar a cultura da Marvel, DC, qualquer cartoon E também a cultura otaku de todo o anime e todo o mangá Eu já queria ir à Comic Con muito tempo e este verão surgiu a oportunidade de ir com os meus irmãos mais velhos Por isso eu não pude deixar a oportunidade de ir embora e decidi ir com eles à Comic Con E vocês não tem noção do que eu comprei lá, eu gastei muito dinheiro Porque eu estive a trabalhar para algum motivo, não é? Eu gastei muito dinheiro lá na Comic Con Não me arrependo, atenção, foi coisas que eu comprei, não me arrependo Porque são coisas muito top Mas mano, eu gastei muito dinheiro, não é? Eu pensava que não ia gastar assim tanto dinheiro Por isso hoje neste vídeo vão ver o que é que eu comprei ou ganhei na Comic Con Porque há algumas coisas que eu ganhei lá na Comic Con Por ter feito coisas, é? Coisas? E mano, se tu não me segues nas redes sociais basta seguir em baixo Tenho todas as minhas redes sociais Eu postei fotos da Comic Con no meu Twitter Por isso podes ir lá, deixa o like, né? No Twitter, se tiveres Twitter Por isso já apertares a par de todas as coisas que te passam na minha vida É, mas o Twitter não é uma boa rede social para seguir pensando bem Mas sendo mais demoras, bora conhecer o que é que eu comprei na Comic Con A gente tem aqui várias coisas no chão Eu estou aqui ao lado da minha secretária, temos várias coisas no chão Vamos começar assim com as coisas mais pequeninas Que foi esta pulseira Esta pulseira, não sei só se vocês conseguem ver Tem aqui escrito ENTAI à frente E tem OPAI É, eu não me arrependo de comprar esta pulseira Porque eu praticamente estou sempre a usá-la É, é verdade Eu vou para a rua assim Escrito OPAI ENTAI aqui E OPAI aqui É, verdade Mas não me arrependo de comprá-la Agora há outra coisa que eu comprei também Foi este colarzinho de Naruto Que eu já queria muito há muito tempo Mas também não me arrependo de comprá-la É uma coisa que eu já andava a procurar há muito tempo E surgiu a oportunidade de comprar E eu decidi comprar É Mas eu também ando com ele na rua Porque eu não ligo para o que as pessoas dizem Por isso Ah, ah, foi uma treva polo E há Ok Ele é bem fixe Por acaso eu gostei muito de comprá-lo E nem foi lá muito caro Para uma convenção de anime não foi lá muito caro Por isso eu costumo utilizá-lo Fica bem É Acho que o fio podia ser um pouco mais comprido Mas está bom Agora ainda tenho aqui mais algumas coisinhas de canitas Que eu também comprei para enfeitar uma coisa Que eu já vos vou mostrar daqui a pouco Eu comprei Um monte de pins Já Eu comprei muito pin Eu comprei Um de Kuroko no Basquete De Seirin Eu comprei outro do One Piece O Luffy Porque é um anime que eu comecei a ver Eu curti muito Eu já estou lá por volta do episódio 50 ou 60 O símbolo da tripulação do Chapéu de Palha Eu comprei um pin que não podia deixar de comprar Que é um pin de Naruto Se vocês podem ver É Está muito top este pin Brilha muito O que é isto? Eu comprei um pin De Saitama Porque eu vi o anime de Saitama Mano É muito top este pin É muito top Eu comprei um pin também De nosso querido anime Death Note Se vocês gostam Mano Death Note é muito top Por acaso eu gosto muito deste anime Death Note Comprei um pin de My Hero Academia Se vocês conseguem ver bem É muito top Tem aqui o All Might, Midoriya E a Uraraka Que eu gosto muito destes personagens Comprei um pin muito polémico É Comprei um pin muito polémico I Love Entai É Condito com a minha pulseira Do Entai É verdade Comprei um pin do I Love Entai Ou vocês já vão ver para que E eu comprei outro pin de My Hero Academia Que eu curti muito É maior que os outros Foi um pouco mais caro que os outros Acho que foi o dobro dos outros Mas eu curti muito Que é o Plus Ultra De My Hero Academia E vai conjugar muito Com o que eu vou mostrar daqui a pouco Agora que já vos mostrei As coisas mais pequenas Eu vou vos mostrar Algumas coisas dos grandes Que eu também comprei Ou ganhei Porque eu ganhei uma coisa a jogar E vocês já vão entender O que eu ganhei a jogar Foi este querido boné Da Republic of Gamers Que é uma equipa de gamers Aqui de Portugal Muito top Que é patrocinada pela ASUS E mano Eu ganhei este boné A jogar Tekken Vocês não tem noção Eu estava na Comic Con Tem um espaço para games Eu fui lá No primeiro dia em que eu fui Foi sábado E eu joguei lá Tekken Com os meus dois irmãos Que eu lá fui Os meus dois irmãos mais velhos Eu fui lá E joguei Tekken Com o meu irmão mais velho E incrivelmente A utilizar o Yoshimitsu E a Wakuma Eu ganhei com o Yoshimitsu Ok No primeiro dia nada de mais Fui lá no domingo Como eu sou muito gamer Eu curto muito jogar E ainda por cima Tekken era um jogo Que fez parte da minha infância Lá na PS2 Que é que jogava Tekken Na PS2 Era muito top Muito lindo Gráficos excelentes E eu fui lá Jogar pela segunda vez Um novo Tekken Que saiu Não sei quando é que ele saiu Fui lá no domingo jogar Ganhei Eles eram moedinha da Asus É E eu fiquei tipo Ok Para que é que serve esta moeda Eles disseram que servia lá Para uma máquina Eles saiam lá dos ganchinhos Para assegurar os presentes Ok Meti lá a moeda Eu simplesmente não era Para agarrar o boné Não era Simplesmente o tempo ia acabar Eu carrei no botão ao calhas E ganhou o meu boné Já Mas eu curto muito o boné Republic of Gamers Uma boa equipa Eu tive a oportunidade de os ver a jogar E se o boné fica bem É Republic of Gamers Está bom Agora partindo para as coisas Maiorzinhas Incluindo figuras de ação Mas as figuras de ação Ficam para o final Encontrei Esta mochila Muito top De Atari É Muito top Eu estava à procura de uma mochila O meu perão todo Eu estive à procura de uma mochila O meu perão todo Nunca encontrei nenhuma mochila de jeito E Eu passei Amanhã toda Do primeiro dia A procurar uma mochila E encontrei Esta mochila de Atari Por acaso é uma mochila muito boa Tem aqui que ela vai lá em baixo E por trás Mano Não podia deixar Game over E uma marketing da arcade Mano É muito top esta mochila E os pinhos vão servir para quê? Os pinhos vão servir para efeitar a mochila É Eu espero que fique bom Porque eu gastei Algum dinheiro nos pinhos Eu espero que eles fiquem boas Tanto o Saitama Pelos outros O Saitama fica bom Agora que já vos mostrei as coisas Mais baratas Eu vou-vos mostrar as figuras de ação Que foram um pouco mais caras Um pouco Algumas foram mais baratas Que o resto Mas Continua a ser caro A primeira figura de ação que eu comprei Foi um Pop Vocês lembram-se que eu tinha um Pop Do Kaneki Sim senhora Eu comprei um Pop Do Kaneki E Surgiu a oportunidade de comprar outro Pop Na Comic Con Não do Tokyo Go Mas eu comprei um Pop Do One Punch O Pop Que eu comprei Não foi nada mais nada menos Do nosso querido Genus Que é um personagem que eu gosto muito É um Cyborg Do One Punch Man Para quem não conhece É muito top o Genus Olhem aqui Olhem só os detalhes Eu nem gosto de abrir a figura Pop Porque eu faço coleção deles Mas em caixa Eu praticamente nunca os abro Mas se for para expor Eu prefiro abri-los Ok Ah não quero estragar o plástico Vamos tirar com muito cuidado Vamos abrir isto Vamos tirar o nosso querido Genus Oh mano Olhem só Nosso querido Pop Do Genus É muito top Tenho aqui muita cena Olhem os braços dele Muita cena Muito detalhe Curti muito Foi uma boa adquirição Para a minha coleção do Pop Agora partindo para as figuras de ação maiores Porque esta foi uma das figuras de ação mais pequenas Que eu comprei Mentira Porque eu comprei outra pequena E eu tenho todas as primeiras figuras de ação neste saco Já achei Eu nem sei quais são os gajos que estão neste saco Porque acho que faz parte do meio Mas este saco está cheio de figuras de ação Ele vai meter aqui E vai tirando um a um Porque eles são muitos É verdade Eu comprei Aqui o nosso pequeno Uma figurinha pequenina Esta figurinha não é nada mais nada menos que o nosso Kakashi É Kakashi Bem fofo Bem kawaii Olha aí o Kakashi O Kakashi quase é mastro O Kakashi está quase a revelar o seu rosto Coisa que demorou a fazer no anime Muito tempo Ele está quase aqui a revelar o seu rosto Não sei porquê Mas é muito top Porque também veio esta pecinha De Konohua Que conjuga muito com o meu celular Fica bem E o Kakashi serve para ficar apoiado nela Fazendo uma figura Ok Fazendo uma figura bem estranha Ok Não dá para apoiar Oh Fazendo Eu desisto Ok Aquela foi a figura mais pequena que eu comprei Mas foi bem kawaii Por isso é que eu comprei Agora para partir para as maiores E sim Isto é muito grande Eu comprei Uma figura Vocês nem conseguem ver Oh Uma figura De Naruto Vocês não tem noção Ela é bem grande Ela deve ter uns 30 cm Digo eu Não sei Eu não sei Quanto é que ela mede Mas só sei que ela é bem grande Oh A gente vai abrir aqui Eu já fiz unboxing Isto é como se fosse um unboxing Não é? Eu estou a fazer um unboxing Das minhas cenas A vos mostrar Eu já abri mal Cheguei ao hotel Sim porque eu fiquei a hospital no hotel Porque eu não moro lá Há duas horas de lá Mas só fiquei a hospital no hotel Eu abri no hotel Para ver como é que era Eu pensava que era melhor Eu pensava que a qualidade era melhor Mas não era má Porque eu pensava que eles eram de borracha rijo Plástico rijo Mas não Eles são tipo De vinil É tipo O tecido pop Eles são tipo O que não é mau Mas já Eu curti muito Pensava que seria melhor É uma figura bem básica do Naruto Foi a única que eu encontrei desse jeito Mentira As outras eu encontrei Mas eram muito caras Já Eu não sou bilionário Por isso já Eu decidi comprar esta figura do Naruto Não me arrependo de comprá-la Sinceramente É uma figura bem top Só que há um outro problema É que ele parece que está a fazer o Michael Jackson Porque ele não se apoia Há Eu quando expulo-as ali na minha parede Ali atrás ou ali de lado Eu já vos mostro como é que ela fica Ok Agora para passar as figuras da ação mais top Mano Eu comprei de outros dois animos muito conhecidos Se calhar são os animos mais conhecidos do mundo Foi Uma figura da ação do nosso querido Luffy E sim mano Esta Eu não me arrependo de comprar Olhem só porquê Eles aqui na caixa Na caixa ao princípio viram cheio de plástico Tudo desmontado Sim porque eles tinham desmontado Eu não sei porquê Olhem só este Luffy Eu sei que falta no braço Tá atenção Ele não virou Shanks Atenção O braço está aqui Porque ao acabar na caixa Ele não cabe na caixa a montar Por isso a gente tem de montar o braço dele De uma forma Que caiba Obviamente não é Porque as peças são feitas Para montar Oh 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 Gente cá está assim Mano olhem esta figura da ação maravilhosa mano Olhem só os detalhes Tem muito detalhe Olha só o cabelo Só o cabelo Olha só o cabelo mano É muito detalhe Olhem esta nuvem aqui por trás Esta fumaça Oh o símbolo A cicatriz dele A cicatriz dele Depois do time skin Mano muito top Eu não me arrependo muito Eu não me arrependo nada de comprar Foi muito top Foi um pouco caro Mas eu não me arrependo nada de comprar mano E vai ficar ótimo exposto ali no meu quarto pequeno Vocês vão ver Eu não tenho decoração nenhuma no meu quarto Foi por isso que eu comprei figuras de ação Para decorar o meu quarto Porque o meu quarto é uma bosta Eu só tenho ali plaquetas Vocês conseguem ver nos outros vídeos Plaquetas de carros Eu odeio aquilo Por isso eu decidi comprar figuras de ação Para decorar o meu quarto E eu não me arrependo Nada Esta eu não me arrependo mesmo Ok Eu comprei outra figura de ação Também muito boa E eu não me arrependo De outra de muito conhecido Que é nada mais nada menos Que o nosso querido Dragon Ball Podem ver deste lado Podem ver deste Eu sinceramente gosto mais deste lado O nosso querido Goku Esta figura de ação do Goku É ele em Super Saiyajin Junto com o Kaioken Para quem sabe o que eu estou a dizer Obviamente acho que toda a gente sabe O que é que é o Super Saiyajin Blue Mas o Kaioken Acho que não é nada de mais E mano eu curti muito também desta figura Eu curti mais do Luffy Mas esta figura também não fica nada atrás Tem muito detalhe e é muito bom E cabe interno na caixa É Cabe interno na caixa Mano olhem só isto Olhem só Até brilha com o sol a bater Olhem só O cabelo O cabelo é a parte mais perigosa Eu conseguia matar alguém com esta parte Isto é muito picudo por acaso Mas mano olhem só os detalhes na roupa A roupa a rasgar Tem aqui uma nuvem para servir de suporte Porque já Se não tivesse a nuvem ele caia para o lado Porque não tinha suporte Por isso eles decidiram adicionar uma nuvem Ok ficam muito sol por acaso Olhem por trás Tem aqui o símbolo do nosso Kame É Aqui a nuvenzinha Aqui a sapatida O que eu mais gostei muito Foi da cor Eu o interessei muito pela cor Eu podia ter comprado o Goku Black Porque eu também curto muito o Goku Do Goku Black Ou podia ter comprado o Super Saiyajin Mas eu curti muito desta cor Desta forma dele se transformar É Não tem aura mas fica muito bom Com o nosso querido Luffy Porque eles são quase do mesmo tamanho É Quase do mesmo tamanho É É quase Quase Ok mas se nós fizermos aqui que sim Parece que o Luffy vai dar um murro Numa parte Em que o Goku não aguentaria É É verdade Ok mano eu acho que acabou Já acabou Os outros seguros de ação acabaram E mano eu decidi fazer as contas E eu não estava à espera de gastar tanto Mas já Ok Só nos pinhos Podemos fazer a conta aos pinhos Os pinhos foram 8€ O colar que eu estou a utilizar Foram 4 paus 4 Não foi muito caro mas É Foi um pouco caro A pulseira que eu estou a utilizar Do Entai Opai Também foi 4€ Nada mal Eu curti muito Não me arrependo nada de comprar Atenção Tudo que eu comprei Não me arrependo nada de comprar Depois A malita A malita Do Atari Da nossa máquina pedida Atari Que é uma marca muito boa E japonesa Que eu curto muito Curto muito Custou 30 paus Não me arrependo de comprar Depois o nosso querido chapéuzinho Foi Borla Como eu vos disse Ganhou eu jogar Tekken Muito posso Eu curto muito utilizar chapéu Eu utilizo chapéu em todo lado Que eu vou apreciar Fiquei satisfeito Depois o nosso querido Kakashi Foi a figura pop Ou figura da ação Mais barata Porque é pequenina né Foi 5 paus Nada mal O nosso querido Narutinho Como é maior que os outros Foi um pouco mais caro que os outros E foi 35 Não É É O nosso querido Genes Foi 15 paus Foi como um de todos os pop Os pop costumam ser entre 10 e 15 euros Muito top O caneca também custou o mesmo Depois as figuras da ação mais elaboradas Foram um pouco mais caras que o resto Esta do Luffy em G4 Foi 30 paus É Mas muito bem elaborado O preço está altamente Porque tu por uma figura da ação destas Não pagas menos de 60 paus Mano 30 paus Comparado com a qualidade Que é o plástico É maravilhoso Mano Acho muito bom Depois o nosso querido Goku Foi mais barato Do que o Luffy É Mas tem menos detalhes né Por isso foi 25 Mano Foi compras altamente No total de tudo Eu fui somar tudo E deu 156 euros É É dinheiro Ok Vocês brasileiros Já há 156 euros Quanto é que é isso? 100 reais Sim eu tive o trabalho de converter para reais E são 733 reais É É muito dinheiro É verdade É Mas já Eu estive a trabalhar o verão todo para isso Ainda restou algum dinheirinho Que eu não quis gastar né Porque eu tenho outras coisas para gastar aqui no canal Eu quero comprar de nova qualidade aqui no canal Por isso eu não decidi gastar tudo Porque se eu gastasse tudo Eu acho que trazia a Comic Con toda atrás Coisa que eu Eu ia ter trazido a Comic Con toda atrás Mas eu não decidi gastar tudo Bem mal que o vídeo fica por aqui Eu sei que foi um pouco longo o vídeo Mas mano eu queria vos mostrar tudo Porque foi muita coisa que eu comprei E ai eu não me arrependo de nada de ter comprado Pela milésima vez Eu não me arrependo de nada de ter comprado Por isso mano Se tu ainda não me segues nas redes sociais Segue-me aí em baixo no Twitter No Insta Acho que são as unicas redes sociais que eu tenho aí Porque mano eu atualizo toda a minha vida no Twitter Mais no Twitter do que no Insta No Insta posto algumas fotos Já no Twitter eu postei as fotos da Comic Con O que foi muito top Porque são fotos muito top Acho que vale a pena Só carregar os aí no link para ver Foi fotos muito top Eu já vou dar uma pista Eu terei fotos com o Zero Two Em vida real E o iPhone É Por isso ainda não és inscrito aqui no canal Inscreve-te aí em baixo Estamos quase a atingir os 600 inscritos Nós estamos com 572 É Cresceu muito durante este fim de semana Por isso vamos buscar os 600 inscritos até o final deste mês Coisa pouca E comenta aí em baixo novas ideias de vídeos Que queres que eu traga aqui no canal E deixa o like se gostaste das novas compras que eu comprei Ok Acho que fez sentido Daquela Attack Forever Tchau Tchau Tchau